Eu quero te desculpar porque meu marido ele simplesmente começou a continuar fazendo o vídeo ele continuou fazendo o vídeo mas ele não me mostrou o rosto neck from the rest Like this? Não! Por favor! Então eu quero te desculpar, eu pergunto um ano, eu espero um ano para fazer esse vídeo E ensaiamos, nós rehearsamos muitas vezes Então eu sou a blonde, eu que sou a loira Olhe todas as coisas que ligaram atrás de você Sim, oh sim, a desculpa E olhe seus olhos Sim, meus olhos também Eu quero pedir desculpas porque nós, de novo, nós ensaiamos tanto e ele cortou o meu rosto Foi do pescoço para baixo E depois o meu iPad também não tinha memória Então acho que vai ter uns dois ou três vídeos que eu vou encaixando um no outro E fotos também E para vocês do Brasil Happy Halloween Está escurecendo agora Que horas são agora? What time is it now? Year? Almost seven, I believe Ah, seven, but it still is a day Thank you so much And see you guys And I hope you like my videos Bye-bye Bye-bye Love you